A França, a Bélgica e Portugal são três países que a inversão abertamente com os negros. Não, mas não. Bélgica não. Bélgica é um bocadinho. Bélgica são racistas, Amélia. Bélgica são racistas. É melhor ir na França. Bélgica são racistas. Vai, na França é melhor. Os Belga, os Belga não são nada racista. Todo branco é racista. Só que tem homens que fazem hipocrisia. Todo mundo sabe que todo mundo tem facilidade de documento. É melhor ir na França. Filipe ali. Mestre Dangui, França. Mestre Dangui, França. Mestre Dangui, França. Mestre Dangui. Fernanda, a Bélgica está agitando. Ela só está gritando França. Aquele dia é para puxar o mestre Dangui. Ui, ui, ui. Vou ajudar o mestre Dangui no show, mestre. Vem, mestre. Mestre, aqui tem uma mamã muito fixa, a mamã amada. Não sei se você já ouviu falar dela, é congolesa também. Muito soft aquela senhora. Moraes. Mestre Dangui, vem aqui. Vai buscar dela. Não é preto show. Você usa a boi de polêmica. Se você mais comentar preto show, vamos te bloquear. Mestre Dangui, vem aqui na Bélgica. Vamos fazer com a habitação. Me paga só 10 mil euros. Tem alguém aqui para comentar Dangui e vai na Noruega. Mas aquela língua é mais difícil. Mestre Dangui, não vai onde vai te complicar a mente. Não faça isso. Mestre Dangui, na Deus que é bom falarmos duas línguas. Nós vamos falarmos duas línguas. A Bélgica, a França. Isso é melhor, mestre Dangui. Você vai levar outra em Portugal. Os portugueses que estão a passar fome. Não a fugir na Bélgica. Invento, Portugal não. Os portugueses, vossos portugueses que estão a se gabar Português, português Vem trabalhar aqui na França Na obra E vocês estão a enviar o mestre Dangé em Portugal? Não, mestre, aí não Tá mal Tá mal Não, aí Aquilo é pra te matar Aquilo é piens Mestre, vão te congelar Aí não Não vai Pedir segunda, asil Na Alemanha Onde? Ali na Alemanha? Ah, pedir segunda Asil Aquilo, não, esses assuntos não se pergunta assim no live Não, perguntei só, né? Não, eu tô só lá Eu ainda acho que sim também Esses assuntos eu não posso esperar o teu retorno, hein? Me segue Vocês estavam atirando no chão Agora já não estão a entender mesmo nada Aqui é Bélgica, que eles colonizaram são o quê? Olá, já falei mal, né? Fala, fala, fala melhor. Fala, fala, fala. Fala, fala. Fala, 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 fala. Fiz lá, tipo, dois e aí. E numa cidade, Outre. Eu vivi lá. Ah, Outre. Eu conheço. Também fiz um vídeo lá na Holanda. Conheço um pouco bem Holanda. Então vem já aqui na Bélgica, vai viver já ao lado dos Flamã, vamos falar na Irlanda. Na Irlanda é difícil. É só ir na escola, vais aprender Eu vou te ensinar o neerlandês Ei, Dut, até não dá conseguir falar Ei Não, Dut, Dut é difícil Dut é difícil Mas a pessoa que fala Dut Tem facilidade de aprender neerlandês Com neerlandês tem algumas coisas Semelhantes Se você começar a falar Dut Eu vou entender porque falo neerlandês Mas agora todo mundo só está a dizer Vem aqui na França Então acho que França é melhor ou o que? É verdade, mestre É sério França é confusão Eu não gosto da França É mentira, não é nada confusão Ao lado administrativo é confusão É mentira E aí depende das cidades, não diz isso Depende das cidades Na Délgica está a sujar a França Não, não estou a sujar Também vivi na França A França é mais grande que a Bélgica A Bélgica é pequena Tem uma razão, né? Não estou a sujar a França Mas eu já estou muito tempo na Bélgica Dificilmente eu ir viver na França Não vou conseguir É só ir passear, né? Vá cásseca, mémcoa A França, França, Cuiabuê, Paris Então é o movimento A Brincar aqui Mas nesse momento o Paris está muito feio Não gostei do velho Matumona, tem alguém aqui Diz que a Bélgica A vida está malarca Uma malarca como? Mas vamos te levar só na Bélgica Para ir sofrer Para ir sofrer É, cesárea Mestre, você já sofreu muito em Angola Mas eu já vivi na Bélgica No tempo do caixa de 10 Você estava muito bem em Angola Agora nesse câmbio Mestre, não avança Não faz isso Na Bélgica, não Matumona Estás em que lado na Bélgica? Estás em que lado aí na Bélgica? Sim, em que lado na Bélgica? Eu também estava aí Fiz um animento Pessoal da rolagem Deixa eu ver Eu estava ali Eu estava ali Ao lado do coiso de San Gil Conhece San Gil? San Gil é no que? Na capital da Bélgica San Gil Sim, onde eu estava? Sim Eu estou falando em francês San Gil Você está dizendo que em Bélgica Bruxelas tem muita miséria? Não, não tem muita miséria Eu sou trabalhar A Bélgica Já, Ana Vou saber hoje Falando a verdade Aqui na Europa Aqui na Europa Aqui na Europa Tem crise Antigamente A Bélgica já teve sucesso Quando tinha mesmo As mulheres até ajudavam Os homens Davam documentos É mentira